Chegou a nossa documentação! Ai! Olha aqui, gente, a documentação do nosso terreiro. Primeiro chegou essa placa babadeira pra gente, que é a placa escrita Esse terreiro é associado à Federação de Bandicando Black e do Cafro. Sim, amores, nós temos... Chegou o nosso registro, né? Do nosso barracão, né? A nossa NPJ saiu. Também veio pra gente, ó. Esse livro Ata pra gente, que é pra botar em Ata tudo que acontece no barracão. Botar em Ata todas as macumbas que tiverem, né? Se vai registrar em Ata. Botar reunião com essas coisas e tais, né? E aqui dentro, meu povo, aqui dentro tá a nossa documentação. Aqui também tá os nossos certificados que veio, ó. Meu certificado que veio. E aqui dentro a situação, ó. Aqui o nosso NPJ, né? A situação jurídica do barracão. E também aqui, ó. O estatuto social, né? O estatuto do nosso barracão. Tá tudo aqui, tudo bonitinho. Que vai estar disponível no nosso escritório, no nosso escritório, quando tiver pronto o nosso barracão, né? Porque eu tinha feito um vídeo pra vocês, mas eu tive que excluir porque tinha aparecido meus documentos, né? Tipo, identidade e CPF. Aí eu excluí. Porque senão o povo vai lá querer fazer cartão de crédito no meu nome, né, meu filho? E aí vai ser babado, né? Vão sujar meu nome. E aí acabou que eu excluí o vídeo. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. A importância de ter isso daqui no barracão de vocês. De ter isso daqui. Essa, toda essa documentação aqui, toda essa documentação que você faz, é... Juntamente com uma federação de Umbanda e Candomblé, ou de Umbanda ou Candomblé, né? Na federação aí no seu estado. Eu faço parte da Federação Educaforo, que é uma federação, ela é nacional, né? Ela atinge todos os estados do Brasil. Uma federação a qual eu tenho contato, uma federação a qual eu acompanhei pra questão de projetos. Uma federação que dá apoio realmente ao seu barracão e que não quer ver só o seu dinheiro, né? Então essa placa vai lá pra fora, pra que todos os meus vizinhos, quando veem essa placa aqui, eles vão ficar passados. Eu tô preparando um vídeo babadeiro. Uma caixa de som que eu vou colocar lá fora, quando eu estiver pregando isso daqui, pras inimigas aqui, ó, dos meus vizinhos, eles veem que agora eu sou associado. Eu tenho documentação. E que eles não vão conseguir tombar o meu barracão agora. Agora eles podem ligar pra polícia, vão poder ligar pra polícia, vão poder fazer o que eles quiserem, porque a gente é federado. Então elas vão ficar o quê? Passando, passando. Elas vão lutar as inimigas. E registrem o barracão de vocês, independente se não é um lugar próprio, né? É muito importante que vocês traçam o registro CNPJ do barracão de vocês. Isso dá uma garantia, um respaldo juridicamente, né? Dentro do barracão de vocês, né? Pra que, quando o vizinho ligar pra polícia, você tenha uma autorização pra tocar, né? Que você... É um centro religioso, é uma casa de religião, porque as igrejas têm, né? Então por que que nós, terreiros de Umbanda e Candomblé, não vai ter? A nossa casa ficou como casa de Maria Mulambo, mas eu vou trabalhar com o nome de Instituto Maria Mulambo, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Porque foi um sacrifício pra poder registrar, teve que trocar nome e tudo e tais, porque quando você leva pra lá, começa não dando autorização, uma confusão, a gente teve que brigar pra prefeitura de Suzano liberar o nosso CNPJ, porque eles estavam de gracinha, uma confusão toda. Mas resistem ao barracão de vocês que é muito importante. E aguarde o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser eu fazendo o quê? Botando a plaquinha ali, meu amor, e vai ser babado, que eu vou ligar o som na autora, botando Macumba, e assim que eu boto música de Macumba que eles ligam o som da igreja, aí vocês vão ver como que é. Vocês vão ver o que que eu passo aqui nessa rua, né? O povo acha que eu faço drama? Faço drama não, meu povo.